A Ariane Cândido, que fez essa reportagem, está agora no velório do Vitor, a segunda vítima dessa tragédia da T9. Como é que está o clima aí, Ariane? Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite para você que está acompanhando o Guiás Record. Um clima de muita tristeza, não tem como ser diferente. A gente está aqui ao lado do pai do Vitor, que é o Kleuber. E é pela vontade dele mesmo, é que nós estamos ao vivo com uma entrevista com ele. Ele sabe por que, Magno e Fernanda? Porque está tendo muito julgamento na internet, falando dos jovens, de quem estava ali dentro, sem se lembrar que ali dentro tinham seres humanos, pessoas de bem, que aconteceu realmente uma tragédia e que está acabando com o coração de muitas famílias, principalmente da Marcela e agora a família do Vitor. E o Kleuber quer falar para a gente, quer falar para vocês que estão nos acompanhando. Quem era o Vitor, né? Quem era o seu filho? Menino cheio de sonhos, menino do bem. O Vitor era o cara que queria viver, queria viver o mundo, queria saber o que era o mundo, queria descobrir o que o mundo tem de melhor, porque ele queria oferecer o melhor dele para o mundo também. Assim como ele ajudava os amigos que podem dar testemunhos, ele queria dar o melhor para o mundo, então ele queria saber o que o mundo tinha de oferecer para ele. Ele tinha o sonho de ser agora engenheiro agroalho, ele falou, identifiquei com o curso, pai, eu quero, é isso que eu quero, vamos lá, meu filho, é isso, eu vou realizar esse sonho junto com você. Então o Vitor era pessoa humilde, pessoa que ajudava sem saber quem, e quando eu via a pessoa sozinha, não deixava, não largava a mão, ficava do lado. Pessoa, um filho muito bom, pessoa, um filho muito, que me escutava. Quando eu falava, ele baixava a cabeça e ele disse, ó, pai, tá bom, e aplicava, porque os pais dos amigos dele, o que eu tenho contato, falava, você tem um filho maravilhoso, obrigado pelo seu filho, que ele é amigo do meu filho, eu faço questão dele na minha casa. Então, se os outros pais aceitavam meu filho na casa dele, então é um sinal que meu filho fazia bem para os filhos dele. Então o Vitor era isso, o Vitor era... É meu filho, esse é meu filho, meu filho, que eu tenho orgulho, que eu amo, eu tenho orgulho de você, meu filho. É nós dois e sempre foi, sempre será. O filho, o Vitor é o melhor de um pai, ele é o melhor de mim. Meu filho só queria me ver, queria ver como tinha que oferecer para ele, para ele oferecer também as pessoas. Esse era o Vitor. Esse era meu filho. Ele está muito emocionado. Esse era meu filho. E é isso que ele quer passar para as pessoas. Quem era o Vitor, quem continua sendo o Vitor aqui nesse coração, no coração de todas as pessoas que amam ele, Fernanda Magno, eu entrego para vocês, porque nem para nós que estamos trabalhando numa cobertura como essa é fácil e realmente a gente deseja muita força para vocês. Que Deus esteja presente para ajudar vocês a enfrentar tudo o que está acontecendo. Fernanda Magno, é com vocês. Lembrando que ele é que quis dar essa entrevista, a gente sente nesse homem uma necessidade de falar, uma necessidade de dividir a dor dele, mas quem vai trazer o verdadeiro consolo está lá em cima. E o tempo também.